Olá, boa tarde, 12 de setembro de 2013, eu sou Fausto de Arruda Botelho e estamos começando a nossa quinta técnica no site da XP, patrocinada também pela Enfoque Informações Financeiras e a Constop Consultoria Financeira. Vamos começar como sempre falando do índice Bovespa, comportamento de hoje, índice Bovespa não indexado. Então vamos só ajustar o nosso zoom aqui. Rapidinho. E vamos lá. Índice Bovespa. Essa é a situação. Esse gráfico que vem desde 94 e Bovespa nominal não indexado. O evento técnico principal é o rompimento dessa reta, que começa no que eu chamo de ciclo Lula. E temos também esse processo de pullback, movimento de retorno, antiga reta suporte, que passa a oferecer resistência. Isso é bastante baixista também. E mais para o médio prazo, a gente tem o rompimento dessa reta de resistência. é uma reta já considerável, porque ela nos deu três pontos. Tínhamos dois pontos, depois mais um ponto. Aparentemente os preços estão caminhando, podem estar caminhando para teste dessa reta, ou pretensa reta, porque ela só tem dois pontos, que aconteceria aí por volta dos 56, 57 mil pontos. Nós temos também uma reta suporte, que já nos dá três pontos, que qualifica esse movimento como um movimento de tendência de alta de curto prazo ainda, porque nós temos dois meses e meio de tendência de alta. Então isso, segundo a qualificação que o Charles Dow dava para os mercados no começo do século passado, então trata-se de um processo de curto prazo. nós estamos, chegamos muito próximos dos 55 mil pontos, que é uma faixa onde nós temos resistência. E os preços estão se sofreram, sentindo apenas essa resistência, mas não estão dando qualquer indicação sobre a possibilidade de isso se tornar uma bandeira de alta, quer dizer, de isso ser apenas essa queda dos últimos três dias ser apenas um processo de realização de lucro para a posterior retomada da tendência de alta ou não, ou ser um processo de reversão. Nós não tivemos nenhuma figura dramática de candlestick, nenhuma formação de reversão de candlestick e apenas o que conta para a parte, para a possibilidade de que essa alta estaria se esgotando ou está esgotada, seria o fato de nós já termos três movimentos de alta de duração mais ou menos equivalente. Mas, nesse último movimento, a gente percebe apenas dois movimentos. Então, eu acho que bem possível que a gente tenha mais um movimento de alta, que seria a onda 5 desse processo aqui, e com os preços subindo para 57. Então, nós estamos indefinidos no curto prazo, mas continuamos baixistas no médio e longo prazo para o Ibovespa. Vamos ver o que o índice futuro tem a nos dizer sobre isso. Está aqui o índice futuro, onde a gente percebe com uma nitidez muito maior que os preços atingiram um nível de resistência importante, porque lá nós tivemos um fundo em agosto de 2011, outro fundo em outubro de 2011, mais dois fundos em junho de 2012, mais dois fundos aqui em julho de 2012, e ele também teve um pequeno fundo aqui em março desse ano, passa pelo meio dessa acumulação, e foi exatamente nesse nível que os preços sentiram a resistência. Agora, no gráfico do índice futuro fica também bem mais clara essa reta de resistência, que se os preços fossem buscar hoje, eles estariam encontrando essa reta ali por volta dos 59, 60 mil pontos. Então, esse caminho é possível para o Bovespa e acho que é até mais provável. Então, aqui no índice futuro nós estamos com um viés mais altista para o curto prazo, mas continuamos com a nossa análise de baixa, de médio, longo prazo. O rompimento dessa pequena reta de suporte seria, entretanto, considerado bastante baixista por nós. E principalmente se isso ocorrer a partir de agora. Porque daí, essa alta toda, quer dizer, um topo aqui, com os preços caindo mais nesses próximos dias, qualificaria essa alta toda apenas como sendo um pullback para esse importante nível de resistência que eu mostrei a vocês. Nós tivemos uma formação que eu acho que a gente pode chamar já, porque ele praticamente já atingiu o objetivo dessa formação. Nós poderíamos chamar de triângulo descendente. Vamos tirar essa retinha daqui e colocar ela aqui para a gente ver a característica de triângulo descendente. Topos mais baixos e fundos e fundos no mesmo nível. É um grande triângulo descendente. Então, nós teremos tido um pullback para esse antigo suporte que passou a oferecer resistência. E isso seria bastante baixista. Mas, como eu disse, aqui no início futuro também não tivemos nada de dramática, reversão dramática, nem nada. Então, isso está parecendo mais um processo, início de um processo de realização de lucro do que um processo de reversão. Então, a gente pode evoluir para a formação de uma bandeira de alta, que eu acho que é o mais provável que aconteça. E aí, projetaria os preços para os 56 e, eventualmente, para a reta de resistência principal lá nos 60 mil pontos. Primeiro, para a resistência importante, seria 56 e depois nós teremos resistências também ali próximas dos 59 e 60 mil pontos. Então, isso sim, seria uma alta considerável, mas, em torno de 14, 15%, mas ela depende de um bom fechamento acima de 54, 54 mil pontos. Então, também o índice futuro está nos dizendo algo muito parecido. Estamos com viés um pouco mais altista no índice futuro, mas continuamos baixistas no médio e longo prazo. Vamos ver o S&P que nos fala. O S&P que eu costumo dizer que é o cara que manda no mundo. O S&P que no gráfico não indexado, no gráfico nominal, aparenta ter rompido essa resistência que eu chamo de a mãe de todas as resistências, ele rompeu, teve um pullback, pareceu estar nos mostrando a formação de um pivô de alta, mas aí logo quando ele rompe a resistência do pivô, ele perde a força com essa acumulação que tinha características de deriva e cai, entra para dentro aí indicando um possível bear trap que é o que o americano chama de bear trap armadilha para os comprados e que é uma indicação muito poderosa de reversão, seria a reversão para baixo. Agora, os preços continuam no seu processo de alta, hoje chegando exatamente no nível do topo do que seria o pivô de alta, eles sofreram a primeira o primeiro revés. A gente pode imaginar que tivemos uma formação de reversão aqui, ela não é muito dramática, mas ela é sim uma formação de nuvem negra, porque a gente tem bastante elementos para considerar isso como uma formação de reversão. Precisa ser confirmada amanhã ainda, mas nós temos aqui a maioria dos ingredientes. um movimento definido de alta, um clímax de alta e uma reversão, com os preços fechando abaixo da metade do corpo real anterior, que é o que qualifica isso como uma nuvem negra. Então, temos que aguardar para ver o que vai acontecer nessas semanas. a se confirmar o engolfo, aí os meus olhos de analista técnico vão se virar para esse próximo suporte a 1.630, que foi o fundo do final de agosto e o suporte importante que nós vamos ter que aí no 1.580, está por volta do 1.580, 1.560, porque se os preços vierem até esse suporte, eles virão também testar a reta suporte de longo prazo, que é essa que vem desde a queda do subprime. E se vierem para baixo, aí os preços estarão nos dando um bull trap aqui, que é uma importantíssima indicação de venda e o rompimento de uma resistência e possivelmente nós vamos estar vendo o fim dessa era de expansão econômica aí com o Banco Central provavelmente já deixando mais claro que está tirando o time de campo aí dos quantitative easings do processo que é o processo de colocar liquidez no mercado com a compra de 80 bilhões de dólares por mês. Então vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer. Agora eu chamo a atenção de vocês para o gráfico do Dow Jones que eu já venho mostrando aqui. Eu tenho o Dow Jones indexado no CPI e o S&P não indexado. o S&P é esse cara aqui é quem manda no mundo eu costumo dizer e é o que o americano vê. Então eu gosto de ter o S&P não indexado porque eu quero ver como o americano está vendo o mercado dele. Então o americano está vendo que o mercado dele rompeu a resistência mas está patinando aí para tentar conseguir engatar a segunda não consegue vamos ver o que vai acontecer agora. Agora eu como sou brasileiro expert em inflação eu indexo os meus gráficos a vida inteira indexei os meus gráficos eu comecei a Enfoque em 1983 aliás agora no dia 30 nós vamos estar completando 30 anos de idade aqui na Enfoque Enfoque está aí vai ter estado por aí 30 anos algo a se comemorar mas enfim então desde o começo principalmente nos anos 80 que a gente tinha uma inflação muito grande nós na Enfoque indexávamos os gráficos então eu tenho essa cultura de indexar os gráficos e quando a gente indexa o gráfico do índice Dow Jones a gente vê algo completamente diferente muda completamente a perspectiva do mercado vejam vocês que a gente põe o Dow Jones num canal de alta e a mãe de todas as resistências no índice Dow Jones não foi rompida muito pelo contrário aqui na verdade a resistência não é um nível é um nível ligeiramente inclinado para baixo e a gente vê onde a gente vê aqui topo de 2000 estouro das ponto com aí a queda do mercado em 2001 aqui queda das torres gêmeas depois a gente vê também a queda o topo anterior ao subprime que nos Estados Unidos aconteceu em 2007 e aí a alta toda a partir da queda do subprime e o que aconteceu quando os preços chegaram nesse nível eles tomaram uma patada do urso e nos deram um um bull trap que romperam esse nível não só esse nível como esse outro topo que tinha sido que tinha sido respeitado aqui no final de julho e desromperam isso é uma indicação extremamente baixista já falei dela várias vezes me perdoem aqueles que já ouviram o nosso comentário muitas vezes mas nunca é muito enfatizar que num nível de resistência importantíssimo que eu chamo de a mãe de todas as resistências como esse os mercados para os mercados romperem eles tem que lidar com milhões de ordens de venda que estão abaixo desse nível que fazem esse nível de suporte se eles conseguem ultrapassar esse nível é porque eles aniquilaram todas as ordens de venda que estavam aqui ora acima de um nível desse estão ou deveriam estar colocadas milhões de ordens de compra em stop que seriam as ordens de stop das pessoas que estavam vendidas nesse nível então quando o mercado rompe esse nível ele não tem mais um monte milhões de ordens de venda e passa a ter milhões de ordens de compra ora não precisa dizer o que acontece o mercado sai cantando pneu engata a segunda terceira e vai embora e faz o que o americano chama de rally rally é um movimento definido na direção do rompimento muito bem não aconteceu esse movimento esse movimento definido muito pelo contrário ao invés dos preços arrancarem para cima eles arrancam para baixo ora quando eles estão com a faca e o queijo na mão eles não vão eles caem bem eu a minha leitura técnica minha gente me dá uma 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 certeza muito grande que eu estou vendo aqui o topo principal e um topo que vai ser comparado a esses outros dois que o precederam aqui no Dow Jones antes do subprime e no estouro da bolha do Nasdaq aqui no estouro da bolha do Nasdaq vamos medir direitinho aqui de novo os preços caíram no Dow Jones 43% no S&P caíram 50% e no subprime caíram 55% então eu acho que nós estamos aí testemunhando a formação de um outro topo desse em que os preços vão ter uma queda dessa magnitude coisa de 40 50% talvez mais até porque agora isso seria aí mais próximo do final do processo de tendência de baixa que sucedeu ou está sucedendo esse processo de expansão econômica que foi de 1982 até 2000 então à medida que a gente vai chegando mais próximo do fim o medo a paura o pânico tende a estar mais presente no mercado e os movimentos de baixa tendem a ser mais expressivos tendem a ser mais de maior amplitude então é isso que eu acho que a gente está visualizando agora por isso que eu tenho muita dificuldade em por exemplo qualificar essa alta do Bovespa como sendo uma reversão uma reversão da tendência de baixa eu acho que isso é apenas uma reação da tendência de baixa que vai continuar conforme dissemos ainda que a gente esteja autista no Bovespa ou com viés autista não necessariamente autistas convictos mas a gente está com viés mais autista do que baixista no curto prazo apenas mas continuamos baixistas no médio e longo prazo bem no curto prazo o Dow Jones assim como o S&P vou voltar aqui para o S&P o S&P também hoje pela primeira vez nesse mês de agosto ele deu uma rateada e nos deu e nos entregou aqui como eu disse uma nuvem negra que é uma formação de reversão de candlestick o Dow Jones também nos deu um candle de indefinição esses dois candles podem também ser considerados eles precisam de uma confirmação amanhã que seria mais um candle de baixa mas principalmente se nós tivermos um candle que rompa a abertura ou o mínimo do corpo real desse dia aqui que foi um pouco abaixo de 15.200 então se a gente tiver um candle desse tipo aqui por exemplo o Junior está entrando na linha aí alguma coisa Junior não desculpem o Junior está no chat e eventualmente ele vai estar falando comigo mas acho que não é nada agora mas então deixa eu dar mais um destaque nisso aqui para mostrar a vocês que se os preços vierem ou se nós tivermos algo do tipo uma uma reversão com os preços fechando abaixo dos 15.200 isso está mais do que confirmado e nós então estaríamos tendo uma reversão e que estaria acontecendo vejam um nível bastante sugestivo sugestivo de uma virada se nós tivermos um topo aqui por volta abaixo do topo esse processo vai ficar com uma cara muito grande de formação de cabeça e ombros em que os preços tentam fazer um novo topo fazem um topo pífio e daí depois tentam fazer um novo topo mas deixam um topo inferior ao último topo então vamos ficar de olho se o Dow Jones fizer um topo aqui como eu acho que é bastante provável de acontecer depois dessa esticada fenomenal que ele deu em que ele subiu Dow Jones subiu 2,7% em três pregões e do fundo até o topo ele subiu 4% é uma alta espetacular para um país onde a taxa de juros é 0,25 ao ano muito bem então estamos com viés de neutro para baixa no curto prazo no Dow Jones e continuamos baixistas no médio e longo prazo tanto no Dow Jones quanto no S&P vamos analisar agora Petrobras e Vale ver o que elas estão nos dizendo vou incluir o OGX também devido a sua grande participação no Bovespa estamos começando com o Vale a gente está tendo um comportamento bastante interessante em Vale do Rio Doce cadê a Vale? está aqui Vale 5 esse é o gráfico de longo prazo nós trazemos esse gráfico de 94 isso é o evento técnico mais importante atenção senhores que seguem a linha do buy and hold não é uma boa hora para a gente estar com uma situação buy and hold em Vale porque essa reta foi rompida com essa reta rompida a gente tem direito como analista técnico de imaginar que os preços possam vir para uma correção de 0,382 desse processo de expansão exponencialmente falando nós estamos com um número abaixo de 10 reais vai chegar lá eu tenho uma leitura bastante clara de que isso é não só possível como provável bem mas Vale está num processo na verdade ela está numa tendência lateral ou esteve numa tendência lateral durante um 1, 2, 3, 4 4 anos aí essa tendência lateral que a gente pode chamar de uma uma grande batalha entre comprados e vendidos ela foi ganha pelos vendidos que romperam os níveis de suporte aqui importantes a 32 inicialmente depois a 30 mas os preços reverteram a gente já pode dizer que os preços reverteram que eles já tiveram uma alta de 32% agora eu não não tenho qualquer problema com uma alta de 32% porque isso é uma coisa absolutamente normal de se acontecer num processo de baixa bom Fausto mas quando você vai considerar que a tendência mudou bem primeiro se nós nós entramos para dentro dessa acumulação de novo a rigor o mercado só retoma alta depois que ou romper uma reta de resistência de longo prazo que não é o caso aqui ou aqui no caso seria romper as resistências em vale nós temos esses dois topos exatamente no mesmo nível em 46 e 47 temos condições de traçar também uma reta de resistência que está traçada aqui agora que vem desse topo de janeiro de 2011 esse primeiro topo e desse topo de janeiro de 2013 interessante janeiro de 2011 e janeiro de 2013 em vale nós temos dois topos importantes agora nessa zona de resistências e suportes aqui fica muito complicado a gente fazer qualquer previsão então a gente tem que sair pelas bordas e quais são as bordas é o seguinte olha nós temos uma retinha de suporte aqui que eu acho que a gente tem que ficar de olho nela retinha de suporte de curto prazo são dois meses de alta mas já temos três pontos um aqui no fundo de julho desse ano outro em agosto e no começo de agosto outro no final de agosto o comportamento do mercado de hoje sugere com fechamento na máxima do dia sugere que a gente está testando essa resistência aqui desses dois topos aqui de abril e maio desse ano a 33 50 34 e que possivelmente nós vamos romper esses níveis se rompermos esses níveis a gente pode projetar essa amplitude aqui que é a amplitude do último movimento de alta que por sua vez é muito parecida com a amplitude do penúltimo movimento de alta vejam esses dois movimentos de alta aqui tem amplitudes muito parecidas então o rompimento do 34 coloca os preços em um processo de alta que deve ser parecido com os dois anteriores e deve levar os preços para esse topo aqui para o topo dessa pequena acumulação que nós tivemos em fevereiro desse ano fevereiro e março desse ano que é por volta de 35 36 então nada de muito dramático em termos de alta mas a gente pode e deve até a gente pode ter essa alta a menos que a gente mais para frente ou nos próximos dias descubra que na verdade nós tivemos uma reversão aqui o que não pode ser descartado porque nós tivemos um gap e isso pode eventualmente ser um gap de exaustão isso será fato se os preços vierem abaixo de 32,50 então se vale vir abaixo de 32,50 essa nossa análise de alta de curto prazo fica anulada e aí os preços vão estar provavelmente eles vão estar testando essa reta eu acho que a gente precisa ficar de olho nos 32,50 e nessa reta os preços então vindo abaixo de 32,50 e rompendo essa reta eu acho que eles estariam nos dando uma boa indicação de venda não vejo compra porque compra como eu disse a projeção é aqui para 35,36 que seria isso é a projeção dessa amplitude aqui para cima 35,50 36 então não temos muito para ganhar mas por outro lado se isso se provar se isso provar ser apenas uma reação da tendência de baixa aí na parte da baixa a gente tem muito para cair ainda como eu mostrei a vocês o Fibonacci disso está abaixo de 10 reais e o último fundo está de cima para baixo deu aqueles 30% que eu falei para vocês mas de baixo para cima aliás de baixo para cima dá 32% de cima para baixo 24% de queda para vir buscar esse último fundo aqui e se acontecer isso grandes chances de a gente estar vendo mais uma perna o início de mais uma perna dessa aqui para baixo nessa linha que a gente trabalha nós continuamos baixistas no médio e longo prazo entendemos deixa eu fazer uma coisa aqui deixa eu ver a conta se a gente anda em termos de Fibonacci desse movimento de baixa aqui então tracei Fibonacci dessa última perna de baixa e aqui a gente constata que os preços corrigiram um pouco mais de 50% de retração dessa baixa aqui isso aqui é 100% isso aqui é 50% e aqui está ponto 618 de correção então os preços estão dentro da faixa Fibonacci ainda de correção vamos ver se eles romperem essa reta então isso terá sido uma reação e provavelmente essa tendência deva continuar então estamos aí altistas com viés ligeiramente altista no curto prazo para vale mas continuamos baixistas no médio e longo prazo vamos falar de Petrobras agora em que nós estamos aí com esse com esse gráfico de longo prazo se a gente analisa apenas a tendência do ciclo do presidente Lula acho que o evento técnico importante é o rompimento desse processo de alta aqui e aí depois de uma pequena queda os preços saem em lateralização então nessa formação aí que é uma tendência lateral em que fica difícil a gente fazer previsões essa reta está intacta esse nível aqui não sei se dá para a gente considerar eu até acho que dá porque vejam o nível está aqui um fundo em outubro de 2011 outro fundo em junho de 2012 tivemos um rompimento falso em fevereiro desse ano mas a gente continua tendo fundos nesse nível exatamente nesse nível que é aí próximo dos 16,50 então tivemos apesar do rompimento falso de fevereiro março nós tivemos um fundo em fevereiro também outro fundo aqui em abril temos o meio dessa acumulação aqui de julho agosto desse ano e tivemos um fundo aqui novamente então esse esse valor de 16,50 está muito válido como suporte no curto prazo em Petrobras nós tivemos uma um comportamento hoje que tem eu acho que não está muito definido mas eu acho que isso aqui é bastante importante esse processo aqui cadê minha elipse aqui esse processo aqui dois candles como ilha então nós tivemos um gap para o primeiro depois o segundo foi um inside day um dia cujo corpo real está dentro do corpo real anterior que não diz muita coisa mas os dois juntos mostram uma indefinição do mercado depois desse movimento definido desse movimento definido né e hoje um gap para baixo então isso aqui é uma formação que a gente pode chamar de ilha de reversão ou de estrela da tarde precisaríamos ainda confirmar isso com fechamento abaixo do mínimo de hoje se acontecer isso e eu recomendaria que se acompanhasse isso no intraday de 15 minutos eu acho que nós temos aí uma teríamos aí uma importante indicação de baixa de reversão desse processo de alta né eu vim para o intraday aqui para olhar um pouco perto então isso qualificaria essa alta como sendo apenas uma reação da tendência de baixa que então continuaria agora um eventual rompimento aí um bom fechamento acima de 1850 apenas vai projetar os preços para sua reta de resistência e aí nós vamos ter uma primeira resistência na sua reta de resistência que estaria aí em 19,50 talvez e depois logicamente a gente tem esse topo que está muito bem delineado aqui que aconteceu em março desse ano que está a 20,50 21 20,75 aproximadamente então a alta seria em Petrobras se os 18,50 tivermos um fechamento acima de 18,50 seria de aproximadamente 11% e por isso eu não vejo muita possibilidade de trade porque o seu stop teria que estar se isso acontecer se o stop teria que estar aí a uns 5% de distância você teria uma situação 2 a 1 no máximo potencial lucro prejuízo então não vejo essa possibilidade mas se o mínimo de hoje for rompido e aí se a gente usar também uma ajudinha do intraday para ver se temos alguma indicação de que ele continua a cair por exemplo uma bandeira de baixa um retângulo no intraday de 15 minutos então eu acho que a gente tem uma boa possibilidade de trade com objetivo aqui nesse próximo suporte que é esse fundo de julho e aí sim nós temos uma situação que vai dar uns 3 a 1 ou até mais então viés ligeiramente baixista de Petrobras no curto prazo continuamos baixistas no médio e longo prazo vamos às perguntas então Júnior eu preciso aqui na verdade colocar o Júnior na linha porque ele não está o Júnior está aqui do lado mas a gente se fala por Skype que é mais prático pois não Júnior primeira pergunta primeira pergunta do Ed Trade dólar V3 dólar V3 boa tarde a todos os participantes isso obrigado Júnior em dólar outubro deixa eu só arrumar minha minha página de commodities aqui e aí a gente põe dólar outubro pronto está aqui esse é o gráfico nós temos essa longa tendência de baixa revertida a questão é saber quando é que nós vamos ter os preços retomando essa tendência de alta a tendência de alta que foi iniciada com esse fundo que o mercado fez ainda em 2011 julho de 2011 o dólar atingiu esse mínimo que nesse gráfico esse gráfico é um gráfico que é ajustado ele é um gráfico perpétuo a gente está trazendo as cotações desde 2002 aqui mas na verdade ele tem mais tempo ainda deixa eu ver aqui se tem não a gente traz esse gráfico a partir de 2002 é o gráfico nosso perpétuo do mercado futuro de dólar ele é ajustado a cada mês o gráfico de dólar vence a cada mês então o mês seguinte está com preço um pouquinho maior a gente ajusta os fechamentos de maneira que o mês presente que está indo embora o fechamento do mês presente se equipare ao fechamento do mês futuro e para isso a gente acaba ajustando o gráfico todo muito bem mas a tendência de alta começou em julho de 2011 aí nós tivemos essa grande acumulação que eu acho que nós vamos poder chamar de triângulo ascendente vamos poder chamar porque é preciso que o objetivo do triângulo seja parcialmente pelo menos atingido e o objetivo do triângulo seria a sua altura projetada para cima a partir do vértice aqui no caso o vértice está aqui e isso então eu nos projetaria a 2,70 e pouco 2,73 essa é a projeção desse triângulo é a nossa leitura aqui com o stop aqui no médio prazo nós estamos indo para lá agora no curto prazo a gente tem aí uma pretensa retinha de suporte que está aqui traçada essa retinha aqui é pretensa porque só tem dois pontos próximos vamos tirar esse cara daqui para não atrapalhar o que aconteceu depois que esse triângulo ascendente foi rompido os preços fizeram uma acumulação em cima do triângulo ascendente romperam para cima quer dizer isso é um pivô de alta e depois nós tivemos uma queda uma acumulação e outra queda então se nós estamos certos se os preços vão subir para esse objetivo aqui 2,70 e 4,5 então eu acho que já está já está chegando a hora do dólar reverter essa baixa que iniciou-se em agosto do ano passado mas por enquanto a gente ainda não tem nenhuma indicação o meu cheiro de análise técnica está me dizendo que eu posso estar vendo uma deriva aqui mas essa deriva pode se prolongar ainda com os preços vindo se arrastando para testar seu suporte próximo importante que é 2,250 então se nós evoluirmos eu estou agora elucubrando estou fazendo futurologia aqui que não é uma boa coisa mas como a gente fala uma vez por semana eu acho que cabe para quem está interessado saber que se nós tivermos um processo de deriva aqui ou seja os preços derrapando no sentido do processo de baixa traça-se uma retinha aqui você pode descer para o intraday de maneira que essa retinha fique mais visível e aí quando o nível de resistência dessa retinha ou a retinha de resistência que for rompida é a hora de entrar então eu acho que tem essa oportunidade que vai estar nos aguardando em algum ponto da semana que vem esse rompimento aqui me motivaria tranquilamente para estabelecer uma posição no dólar e colocar stop abaixo do mínimo que tiver sido atingido aqui por que eu estou fazendo uma operação intraday não eu estou fazendo uma operação com base na análise que a gente faz do diário em que não é só isso aqui que a gente está vendo é isso aqui isso aqui me dá direito de traçar Fibonacci Fibonacci projeta o primeiro ponto para o topo lá do subprime da crise do subprime topo da crise do subprime que está aí a 3.700 3.7 então será que nós vamos chegar lá eu acho que é provável é absolutamente possível é absolutamente possível e acho provável também acho provável porque acho que nós estamos ainda à espera de um tsunami que vai chegar e que logicamente vai levar os países todos aí de embrulho dessa vez vai ser menos marolinha que foi da outra vez da outra vez já não foi marola da outra vez foi muito sério mas foi ping pong o mercado caiu e subiu logo mais dessa vez eu acho que não por quê? porque acho que nós estamos adentrando a onda C que é aquela que é carregada com a maior taxa de medo de apreensão de receio de pânico e etc então é isso indefinido no curto prazo ligeiro é indefinido não dá pra dizer se vamos ou não reverter mas autistas no médio e longo prazo Júnior Fausto temos 10 perguntas e como agora só temos uma hora de análise de quinta técnica temos uns 15 perguntas tá vamos lá o Noix pergunta sobre análise de Ambev a MBV4 então Ambev foi uma das ações que nós hoje soltamos alertas internos mas não resolvemos não operar cadê a Ambev aqui não eu até fechei a Ambev porque a indicação de baixa não achamos que não tinha se confirmado então vamos aqui para Ambev a MBV4 né é exato obrigado então tá aqui o gráfico de Ambev nesse processo de alta que começa depois da queda do subprime que na verdade o processo de alta de Ambev começa remonta aqui ao início do século 2000 2001 mas se a gente analisa só esse processo de alta aqui o que que a gente tem fator muito importante o mais importante de todos uma linda reta suporte rompida opa reta suporte rompida me dá condições de traçar Fibonacci traço Fibonacci e vejo que o buraco é bem mais embaixo mas ninguém opera nesse prazo né isso é só para quem eventualmente tem Ambev na base do buy and hold fazer um exame de consciência e ver se se não é o caso de mudar de estratégia qual é a outra estratégia que não seja a do buy and hold é a dos traders que defendem as suas posições com ordens de stop muito bem então depois de romper a reta Ambev sai se acumulando numa formação que tem toda a característica de retângulo de baixa no processo do retângulo de baixa hoje se nós tivéssemos um fechamento abaixo da média do corpo real anterior nós estaríamos tendo uma formação de nuvem negra e isso estaria qualificando isso estaria mostrando que essa acumulação aqui continuaria os preços não escapariam dessa acumulação bem ontem os preços romperam essa resistência a 84,50 e hoje não confirmou isso já é um sinal amarelo mas como isso está acontecendo no contexto dessa acumulação que eu entendo ser um retângulo não é tão expressivo os preços terem rompido até porque nós não tivemos uma formação de candlestick hoje então nós estamos dentro desse retângulo eu acho que o que dá para a gente falar é que no médio prazo eu acho que isso aqui vai resultar no rompimento do suporte a 76,50 com os preços indo para 66 que é a projeção que se pode fazer dessa acumulação agora no curto prazo sei lá não sei vamos ficar de olho porque é possível que os preços venham pescar mais uma vez a sua resistência a resistência desse retângulo que está aí pelos 88,50 agora se por acaso nós tivermos um movimento de baixa amanhã aí então movimento de baixa amanhã então isso aqui começa a ficar mais qualificado como um retângulo então é ficar de olho para ver se nós não estamos vendo um retângulo dentro de um outro retângulo se acontecer disso ficar uma acumulação que não precisa ser necessariamente retângulo a gente pode talvez colocar isso como uma uma acumulação de continuação para ser mais claro então essa acumulação eu gosto muito de operar em cima de acumulações dentro de acumulações maiores quer ver deixa eu transformar isso em em semanal para vocês verem como tem toda a característica de retângulo isso aqui seria uma bandeirinha aí o que era um retângulo no gráfico de ar vira uma bandeirinha se a gente for para o mensal isso aqui fica apenas uma bandeirinha o mercado cai um pouco e faz uma bandeirinha por baixo da reta suporte de longo prazo então eu gosto muito de operar quando essa bandeira rompe porque daí você está operando com os preços te dizendo que os preços quer dizer com essa formação te dizendo que os preços vão buscar o suporte aqui e nessas você já está com condições de baixar seu stop e sair da zona de risco baixando seu stop se você vende por aqui por exemplo na hora que os preços chegam nesse nível você pode já tirar seu stop daqui de cima e colocar perto do seu preço de venda ou até abaixo do seu preço de venda e aí você não perde mais uma situação muito interessante então indefinidos em Ambev no curto prazo mas baixistas no médio e longo prazo Júnior o que temos aí de próxima próxima pergunta Fausto é Let 3 do Javier então Javier Let 3 Let 3 Javier vamos lá Tibum 1 e essa reta é confiável não 2 pontos mas tudo bem se ela for rompida a gente pode projetar Fibonacci os preços não chegaram em Fibonacci ainda teriam que chegar a 7 um monte de suporte a resistência por aqui onde nós estamos especificamente nesse nível a gente tem esse fundo importantíssimo aqui de 2004 por que importantíssimo porque quando bateu lá ele subiu 120% em apenas 140 dias 3 meses subiu 120% exatamente nesse nível que nós estamos hoje então nós estamos e temos dois fundos aqui em 2001 também vejam só que coisa incrível e temos mais dois topos aqui em 95 e 96 como as coisas vão ficando marcadas na cabeça das pessoas e as pessoas voltam a agir à medida que os preços se aproximam desses importantes níveis então será que vai cair mais ou será que vai subir não sei a gente vai ter que esperar uma definição melhor sobre o que vai acontecer aqui se nós tivermos um topo aqui há chances de que isso aqui seja uma espécie de retângulo que adentrou o outro retângulo muita volatilidade nesse ativo vejam eletrobrás a gente sabe por que 37% de alta e aí cai 31% e aí sobe 45% uau uma volatilidade muito grande eu gosto bastante de evitar bem ativos com essa volatilidade porque às vezes você pode estar até na ponta certa mas ele dá uma estilingada e tira você da posição então indefinido minha gente se nós tivermos um topo aqui eu acho que isso aqui vai poder ser qualificado como um retângulo e vai dar continuidade abaixo agora o rompimento eventual dessa resistência que é muito importante como eu mostrei a vocês então projetaria essa amplitude aqui para cima eu vou fazer aqui para ver quanto daria então aqui no terminal enfoque eu pego essa ferramenta que me dá essa amplitude projeto para cima no gráfico de escala logarítmica essa mesma distância é a mesma variação percentual que é em torno de 50% de alta então se tivermos aqui uma bandeira de alta que beleza uma bandeira de alta acontecendo embaixo de um nível importantíssimo de resistência é comprar no rompimento da bandeira com stop abaixo da bandeira e objetivo de quase 50% de alta então podemos ter aí uma uma boa podemos ter aí uma boa posição de compra se tivermos um top aqui então qualifica esse processo todo como um retângulo como eu disse daí de repente a gente pode até pensar em uma posição de baixa mas eu acho que o melhor seria esperar para quem está baixista o melhor seria esperar o mercado cair fazer uma bandeira de baixa e aí vende-se no rompimento da bandeira com stop acima da bandeira Junior Fausto agora a Raia Drogazil pergunta do Carlos e é um ativo que entrou no radar do pessoal que pelo menos as últimas 5 ou 6 quinta técnica o pessoal pergunta sobre ela ok como é que é o código mesmo é RADL3 vamos lá então nós estamos considerando aqui pós subprime que é essa tendência aqui rompimento dessa reta de suporte quando rompe suporte o que acontece acontece que o mercado está dizendo para a gente que esse ângulo de inclinação que a massa de indivíduos que atua sobre esse mercado respeitou nesse contexto de tendência de alta ele passou a não mais respeitar a gente sabe que as correções de expansões econômicas são proporcionais as expansões econômicas quer dizer a vaca magra é mais ou menos o período de vaca magra e a amplitude do período da queda do período dos preços do período de vaca magra guarda proporções fibonacci com a amplitude do período de vacas gordas e por isso a gente traça fibonacci do fundo até o topo e vê que o primeiro nível fibonacci está aí a 10 reais o buraco está bem mais embaixo nós estamos vendo uma tendência de baixa acontecer aqui e vamos ver o curto prazo os preços vejam que bacana nós projetamos essa amplitude dessa formação de topo aqui que a gente quem sabe pode pôr num livro aí algum analista que queira complicar um pouquinho a análise técnica ele pode pôr num livro como sendo 1, 2, 3, 4, 5 um topo quíntuplo uau ou não você pode chamar isso aqui só de formação de topo que já está mais do que bom para não ficar inventando nome de análise técnica porque já chega os nomes que a análise técnica tem cabeça e ombros tem gente que até fala de formação de topo que chama de formação de diamante que puxa vida é uma pena porque quando quando algum analista eu vejo algum analista falando um desses nomes exóticos eu vejo que os analistas atuais que estão batalhando para serem reconhecidos vão ter mais problema ainda porque cada vez que se inventa um nome diferente para alguma formação de análise técnica nós vamos ter algum analista fundamental que vai dar risada daquilo porque realmente a gente está numa mesa de operação e houve de alguém que o mercado vai cair porque rompeu a reta de pescoço do cabeça e ombros quem não entende do que está por trás disso tem a impressão que está se falando de de algo que não tem mal sabem as pessoas como análise técnica é uma ferramenta muito boa para para a gente ter uma uma noção muito boa sobre o que está acontecendo com os preços bem enquanto isso estou olhando aqui para os gráficos e estou vendo aqui uma simetria muito grande vejam que bacana a gente projetou a amplitude dessa acumulação para baixo os preços bateram aqui milimetricamente e a gente percebe que após o rompimento nós tivemos essa bandeira e tivemos uma perna muito bem definida aqui né que vem a ser exatamente igual a perna da amplitude que por outro lado foi essa outra perna aqui portanto eu acho que é mais do que razoável a gente imaginar que os preços agora nesse processo de baixa que terá que ser confirmado com o rompimento do suporte aqui mas em função dessa desse topo aqui bastante dramático que nós tivemos eu acho que fica bastante ficou bastante claro que os preços estão muito provavelmente retomando a tendência de baixa muito provavelmente porque também pode existir a possibilidade de que depois de um processo simples como foi a última onda a gente tem um processo mais complexo aqui né a gente pode fazer um retângulo aí ou alguma coisa desse tipo mas acho que os preços estão caminhando aí para 15 reais que é a projeção essa projeção aqui a partir desse topo se formou um pouquinho abaixo de 15 reais tem trade eu acho que tem trade sim acho que tem trade principalmente se a gente se os preços nos derem a colher de chá de evoluírem para uma bandeira de baixa nesse nível atual uma bandeirinha de baixa aqui seria tudo que um analista técnico poderia esperar porque aí ele vende no rompimento da bandeira com o objetivo aqui e com o stop aqui Junior vamos lá GGBR4 do Elias GGBR4 rompeu a reta Fibonacci põe o buraco muito mais embaixo a 5 reais primeiro número Fibonacci entendo que nós estamos entrando numa tendência de baixa mas ainda estamos nesse processo de lateralização acho que ele vai resultar no rompimento do suporte aqui a 10 e os preços caindo lá para baixo mas no momento os preços estão se acumulando em uma formação que tem características de que vai dar continuidade ao movimento de alta isso a gente pode chamar de bandeira ou a gente pode chamar de flâmula ou um pequeno triângulo simétrico é uma acumulação que está com características de que vai dar continuidade a alta e que projetaria 20 reais se projetando 20 reais aí a gente está com chance de ir buscar esse topo aí de 2012 e é 21 21 e 50 aproximadamente então alta para Gerdau mas infelizmente ainda continuamos com a nossa análise de baixa no médio e longo prazo somente um fechamento acima de 21 e 50 é que colocaria os preços num processo de alta de longo prazo porque daí nós já teríamos iniciaríamos o segundo movimento de alta não acho que é o que vai acontecer acho que nós vamos ter uma alta agora temporária e depois vamos ter uma reversão e vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer quando os preços tocarem as proximidades dessa reta importante já ver porque importante porque temos um dois três pontos muitos passados esses dois pontos são espaçados quase dois anos e esses outros dois pontos aqui são espaçados um dois três anos então de 2008 até 2012 a gente tem essa reta e por isso essa reta é importante então é ficar de olho se os preços será que dá compra eu não sei eu acho que se a gente tiver um bear trap aqui por exemplo o preço rompe isso e depois nos dá um fechamento na máxima do dia eu acho que dá para você comprar nesse nível com stop aqui e com o objetivo aqui onde eu projetei que é 20 mas vamos ficar muito de olho aqui nas proximidades da reta que aconteceria lá perto dos 18 e 60 se tivermos uma reversão aqui isso deve ser considerado muito baixo estávamos com acho que um chiado no som espero que tenha melhorado Júnior vamos lá a próxima pergunta é do Pedro Ferreira PET3 vamos lá opa é está muito parecido com o Petrobras né é cadê a Petrobras 3 aqui está aqui muito parecido com o Petrobras eu acho que a gente está vendo um topo aqui muito provavelmente está mais dramático ainda que Petrobras 3 então acho que no mínimo nós vamos vir buscar aqui os 15 e 15 e 70 que é esse fundo do começo do mês podemos traçar essa retinha aqui o mercado vindo aqui ele já ele já rompe essa retinha e esse processo aqui fica com mais cara de apenas uma reação da tendência de baixa tendência de baixa muito clara aqui em Petrobras né esses topos consecutivamente mais baixos e esses fundos também consecutivamente mais baixos a gente já tem aqui nesse período um canal de baixa né aqui eu entendo que a gente está vendo uma acumulação que de repente a gente vai até poder chamar de triângulo descendente se os preços fizerem isso 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 por exemplo né mais baixistas portanto Petrobras e curto médio e longo prazo Júnior pergunta do Felipe light3 light foi uma das posições que nós deixamos pra amanhã ou não nós apenas analisamos ela mas ela se descaracterizou como uma indicação de baixa porque a indicação era porque nós tivemos uma reversão estamos ou não tendo uma reversão eu acho que sim mas aqui no nosso comitê foi voto vencido hoje não não fui não eu também não 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 estive de acordo com essa solicitação de venda o ponto é o seguinte será que estamos tendo uma reversão aqui se tivermos ela é muito importante porque o contexto é importante temos uma reta de resistência com 1, 2, 3, 4, 5 pontos aí o mercado sentiu essa reta aqui e temos também o rompimento dessa reta suporte então como nós tivemos uma sombra inferior grande hoje nós achamos que não não devíamos recomendar mas o rompimento dos 18 confirmaria esse processo como uma reversão e e também o rompimento dessa reta e acho que tranquilamente traria os preços para o próximo suporte a 16,50 com grande chance de de também retomarmos essa tendência de baixo aqui que no meu entender deve prosseguir aí até os 10 reais inicialmente até esse suporte aqui de 2008 que na verdade foi 9,20 por aí se tivermos um fechamento acima de 18,80 aí temos aí light teria chance de evoluir até os níveis fibonacci aqui de 20 provavelmente ou até 21,50 júnior mais uma elétrica hoje fausto eletropólogo é LPL4 do dênis ok LPL4 tendência de baixa rompemos esse pedaço da tendência de baixa os preços estão dentro da faixa fibonacci e tivemos um engolfo aliás perdão uma nuvem negra então acho que nós vamos ter uma correção mais acentuada agora será que dá trade é muita volatilidade né mas será que nós já acabamos o processo com uma ABC ou não ou será que nós estamos com uma AB quer dizer com uma onda 1,2,3,4 e 5 A depois vamos ter uma B depois vamos ter uma C infelizmente eu não sei responder isso mas e outra nós estamos no meio do caminho então fica mais difícil ainda no meio do caminho desse ciclo aqui de fundo e topo fundos e topo a gente está bem no meio então também talvez os preços comecem a se equilibrar um pouco mais se nós tivermos uma queda mais acentuada a partir daqui aí a gente vai considerar mais a possibilidade de estar vendo apenas uma reação da tendência de alta né da tendência de baixa perdão reação da tendência de baixa mas difícil difícil fazer algum prognóstico acho que o que dá para contar é que nós tivemos essa essa formação de candlestick que é de reversão a reversão é a reversão desse processo aqui então acho que boa chance dos preços chegarem aí a 8 780 por aí Júnior pelas minhas contas essa é a última pergunta pelas minhas contas tem só mais duas Fausto tá ok o IBR3 tá aqui nosso prognóstico que vai a 6h50 mas esse prognóstico na verdade tem que ser apagado porque ele é de alguns dias atrás não se concretizou uma retinha aqui os preços estão em um nível importante de suporte acho que nós vamos acho que nós estamos vendo uma acumulação como trabalhar nessa acumulação um triângulo simétrico parece bom tivemos um belo engolfo aqui que está sendo confirmado é muito melhor se a gente quer tomar uma posição de venda tomar próximo aqui de cima né do que tomar por aqui quando rompe a parte de baixo mas nem sempre é possível né então nós estamos no meio de uma acumulação curto prazo fica muito difícil de falar minha gente é confiar nesse processo aqui não tem trade essa é uma ação que não me não me anima se eu passo por ela eu olho isso aqui não é pra não sei eu gosto daquelas daquelas coisas acontecendo próximo de retas importantes de resistência se esse cara estivesse aqui por exemplo próximo desse desse nível de resistência poxa aí eu gosto de saber o que vai acontecer será que vai romper aqui ó se a gente ver oi a 7,20 que máximo porque daí você tem um nível de resistência e uma reta de resistência puxa grande chance de acontecer uma reversão por aqui né depois de uma alta até aí mas aqui eu acho que médio prazo é pra baixo mais curto prazo difícil de dizer temos que esperar mais tempo não me arriscaria tomar uma posição de venda aqui porque acho que projeção é apenas até aqui até essa reta mas quem tá baixista aí com fundamentalmente baixista de repente até pode pensar em vender no rompimento desse suporte a 4,30 com stop aí a 4,60 e o objetivo inicial a 3,80 acho que talvez dê um trade de 2 a 1 aí e aí torcer pra que essa queda já motive o rompimento dessa acumulação porque se a gente aí tem o rompimento dessa acumulação aí o buraco é mais embaixo a gente projeta todo esse processo de baixo aqui pra baixo a partir daqui e vamos ter uma belíssima queda teríamos uma belíssima queda vamos lá Júnior JBS S3 do Doug uau JBS então JBS é uma das empresas que nós recomendamos fizemos uma recomendação hoje por quê porque essa é a figura gráfico diário os preços estavam testando essa reta esse nível de resistência romperam esse nível de resistência ontem e é importante esse nível eu acho que é bem importante porque olha a última vez que ele que ele a penúltima vez que ele bateu aqui caiu 25% não é pouco né depois no mês passado ele também bateu aí caiu mais 10 11% e agora rompe esse nível ontem e hoje desrompe com o belíssimo de um engolfo um engolfo clássico mercado abre em gap vamos ver aqui no intraday por exemplo o fechamento foi foi aqui o mercado abriu com gap abriu aqui fechou aqui abriu aqui e e fecha de volta para o diário bem abaixo próximo das mínimas do dia então isso qualifica um engolfo num nível de resistência e mais ainda depois de ter sido rompido esse nível de resistência então o contexto é muito bom confirma um bull trap então nós estamos bastante baixistas em JBS projetando 6,20 Júnior logicamente um rompimento um fechamento acima de 8 desqualifica tudo isso e aí projetaria os preços para uma alta mais acentuada né mas não acho que é o que vai acontecer não Júnior última pergunta LIXC3 que é LIX da Cunha LIX da Cunha pouquíssima liquidez né no diário é não eu vou colocar não mais e aqui a gente vê também a pouquíssima liquidez quer dizer tomem cuidado com esse ativo negociou 35 mil reais mas vamos lá vamos dar uma espiada no cara aqui eu até mencionei no chat Fausto também um pouco número de negócios é muito pouco mas vamos lá análise técnica se presta da mesma maneira né eventualmente né olha parece que nós tivemos uma reversão aqui né depois dessa alta aqui bastante acentuada ativos de pouca liquidez tendem a ter altas espetaculares né é isso aí veja nós tivemos aí de meados de agosto até recentemente uma módica alta de 236% tivemos um um candle aqui que sugere uma 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 reversão e aí reversão é poderia trazer os preços para Fibonacci aqui a faixa Fibonacci começa em 2 e vai até 1,50 tá então acho que ele pelo menos dá uma lambida lá nos dois é o que dá para a gente falar hoje e como eu disse cuidado com ativos com pouca liquidez então é isso minha gente muito obrigado pela sua presença aqui no nosso espaço e nos vemos semana que vem muito boa noite tchau e aí Obrigado.